Anunciado o filme live action de Helsing, Star Trek ganhará o novo filme produzido por J.J. Abrams, Top Gun Maverick chega em julho nos cinemas brasileiros. Tudo isso e muito mais na exclamação diária de hoje. Olá, olá, eu sou o Wagner Jr. e sejam muito bem-vindos à exclamação diária de hoje. E para começar, o estúdio Hiding Path anunciou que está produzindo um RPG de mundo aberto, baseado na franquia Dungeons & Dragons. Maiores informações sobre esse jogo devem surgir nos próximos meses. Se você acompanha a série animada de Os Simpsons, pode comemorar, porque foi anunciado duas novas temporadas. E o EW revelou novas fotos sobre Space Jam, o novo legado, a sequência do primeiro Space Jam. Nas fotos podemos ver o Pernalonga e Lebron James. Já a Variety reportou que dois filmes tiveram suas estreias adiadas. Minions 2 A Origem de Gru foi adiado para 1º de julho de 2022. A estreia anterior estava marcada para julho deste ano. Já Velozes e Furiosos 9 teve sua estreia adiada para 28 de junho deste ano. E a Paramount Pictures anunciou que Top Gun Maverick, novo longa estrelado por Tom Cruise, estreia nos cinemas brasileiros em 22 de julho deste ano. E o novo filme de Star Trek está a caminho. Não interessa pra você, palhaço. Segundo o Deadline, a funk Star Trek ganhará o novo filme produzido pelo estúdio Bad Robot, de J.J. Abrams. Além disso, o longa será escrito por Kalinga Vasquez, de Star Trek Discovery. Maiores informações sobre a trama, elenco e previsão de estreia ainda não foram revelados. Atenção, Otakos! A obra Helsing, criada por Couta Hirano, ganhará um filme em live action. Segundo o Deadline, o filme será produzido pela Amazon Studios e escrito no mesmo roteirista de John Wick. Inclusive, o escritor comentou ao Deadline que escrever sobre a obra é um dos seus grandes sonhos. O filme live action de Helsing ainda não possui previsão de estreia e nem elenco revelados. Para essas e mais notícias, não deixe de acessar o site da Alternativa Nerd. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!